Nesse pátio do Detran, que fica entre Goiânia e Abadia de Goiás, estão cerca de 500 motos apreendidas nos últimos dois meses na região metropolitana da capital. Aqui tem de tudo, motos envolvidas em acidentes ou apreendidas com a documentação irregular. Mas são as chamadas motos imbiras que vêm chamando a atenção da polícia e agentes de trânsito. Para quem não sabe, motos imbiras são veículos vendidos em leilões, como sucatas. Quem compra deveria desmontar as motocicletas e vender as peças. Só que ao invés disso, muitas empresas que adquirem essas motos nos leilões fazem uma pequena reforma e os veículos voltam a circular normalmente de forma irregular. O subcomandante do batalhão de trânsito da polícia militar garante que quem compra uma moto imbiras tem conhecimento das irregularidades e do risco que está correndo de ser parado pela polícia. É comum encontrar motos irregulares sendo conduzidas por pessoas que não têm carteira de habilitação. Nós temos constatado várias irregularidades do camarada não ter habilitação para aquele tipo de veículo. Então nós temos sim, é fato, é feito essa verificação. Chega a ser um percentual o quê? De quantos por cento dos motociclistas abordados que o senhor acha que não tem carteira de habilitação? Quase, vamos dizer, quase a metade desses condutores hoje não possuem habilitação para os devidos veículos. E as motos imbiras chamam a atenção até de quem está acostumado a fazer apreensões desse tipo de veículo. É o que você vai ver a partir de agora na terceira reportagem da série Perigo sobre duas rodas. Oficialmente, Goiás possui quase um milhão de motos regularizadas circulando pelas ruas e avenidas. Só na capital circulam cerca de 307 mil motocicletas. Em meio a tantas motos legalizadas, circulam centenas de motos conhecidas como imbiras. De longe, é difícil identificá-las, mas olhando de perto, as gambiarras chamam a atenção. Essas motos apreendidas pela polícia estavam circulando com placas de papel, isso mesmo. A numeração foi impressa em papel colado para tentar enganar a fiscalização. Tem muitas placas de plástico, feitas de forma artesanal no zinco e pasmem, até pintadas à mão. A situação é tão grave que tem algumas operações da polícia que de cada 10 motociclistas abordados, 7 estão conduzindo motos imbiras. O que chama a atenção é que muitas dessas motos são compradas por empresas para fazer a entrega de gás, de restaurantes, supermercados e até de comida por aplicativo. Geralmente, trabalhadores são pessoas que não têm condição de adquirir um veículo lícito e eles acabam comprando esse tipo de veículo porque ele geralmente é um terço do valor do veículo original. Então, eles compram esses veículos sabendo da procedência, sabendo que é um veículo que não pode rodar, mas eles arriscam pela falta de dinheiro. E acontece muito também entregadores. Hoje em dia, o índice de entregadores desses aplicativos de refeição está muito grande utilizando essas motos de leilão. E o número de motos imbiras envolvidas em acidentes preocupa. Subcomandante do Batalhão de Trânsito da PM, esse major, diz que o problema piorou durante a pandemia, quando dezenas de motociclistas passaram a trabalhar com entregas, os chamados delíveres. Boa parte dos motociclistas envolvidos em acidentes estava trabalhando. Geralmente são jovens, os que perdem a vida ou que sofrem acidentes de grandes lesões, geralmente são jovens na condução dessas motocicletas. São pessoas que estão numa fase bem produtiva da vida, né? Sim, claro. Estão no começo da sua vida, estão começando agora. E às vezes com um afoito ali do trânsito ou na própria irresponsabilidade mesmo, cometem esses acidentes. Dão causa a esse acidente. Mas vale ressaltar também que não só a questão da imprudência, existem aqueles também inabilitados, que às vezes não tem um preparo técnico para conduzir uma via, uma via expressa dentro da cidade, uma via comum dentro da cidade e vêm ocorrendo esses acidentes. Além dos acidentes de trânsito envolvendo motos, as autoridades enfrentam outros problemas. Segundo o Detran, oficialmente existem 1 milhão e 200 mil motocicletas legalizadas em Goiás. Só que o número de motos em circulação seria muito maior, já que tem muitas motocicletas que não constam mais nos registros do Detran, mas que continuam circulando. São as chamadas imbiras. São motos vendidas em leilões como sucatas, só que ao invés de serem desmontadas e as peças vendidas em lojas especializadas, as empresas que compram vendem para que elas possam continuar funcionando. E aí a gente vê várias placas que são, de certa forma, adulteradas aqui, para que elas possam continuar funcionando. O Tenente Guilherme, que é coordenador da balada responsável, vai até mostrar para a gente aqui. Tenente, muitas vezes essas placas que eles utilizam para andar com a moto imbira são placas até feitas com papel, né? Exatamente. São placas artesanais, porque quando elas saem do leilão, elas vêm identificadas. Então fica fácil da pessoa poder confeccionar uma placa, às vezes num material bem frasco. Essa é um material de PVC. Como ela vem identificada, fica fácil da pessoa fazer uma placa nova. E tem até casos como esse aqui, né? Escrito à mão, né? Isso, exatamente. São casos que a pessoa mesmo pega um pedaço de metal e pinta para fazer a identificação. E isso aqui é característico de moto imbira? Isso é a característica principal de uma moto imbira, que é a falta da placa original. Em alguns dias da semana, os policiais do batalhão de trânsito da capital chegam a apreender 50 motos irregulares por dia, boa parte classificada como imbira. O DETRAN informa que vem buscando mecanismos para barrar a circulação das motos imbiras. Titular da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos, esse delegado diz que diante da gravidade do problema, a Polícia Civil vem buscando saídas para controlar a venda de motos como sucatas em leilões. A gente até chegou a fazer uma reunião recentemente com o pessoal do DETRAN para verificar se existia possibilidade, se existe a possibilidade da gente, né? O leiloeiro já vender essa moto cortada, né? Com o chassi cortado, ou só as peças, ou até mesmo prensar ela, e o DETRAN diz que já está providenciando isso aí, para a gente evitar que essas motocicletas sejam colocadas em circulação. Então vocês já estão negociando com o DETRAN para, ao invés de vender a moto inteira, vender só as peças? Exatamente. Só as peças, ou prensar de alguma forma, enfim. Tentar evitar que essa motocicleta seja colocada de volta em circulação. Pelas placas, chama a atenção a quantidade de motos compradas em leilões realizados em outros estados e que vêm parar nas ruas de Goiás. Nesse pátio do DETRAN, tem motos que vieram de vários estados e que estavam circulando nas ruas de Goiânia e cidades vizinhas. As motos em biras também são usadas por criminosos para tentar dificultar a identificação. Motos furtadas nas ruas também são vendidas como se fossem de leilões. A gente está com esse problema das em biras, as sucatas que estão em circulação. Porque geralmente elas são utilizadas para cometimento de outros crimes, como furto, roubo, até homicídio. Conduzindo motos irregulares ou com a documentação em dia, o certo é que quem se envolve em acidentes sofre bastante para se recuperar. É o caso da Edna, de 38 anos. Tentando recomeçar a vida como massagista e depiladora, ela sofreu um acidente em 2007, quando estava na moto do cunhado. Sem carteira de habilitação, Edna diz que atravessava uma rua no Jardim América, em Goiânia, quando foi atingida por um carro em alta velocidade. Socorrida, ela foi levada para o Hospital de Urgências de Goiânia, onde ficou 16 dias internada. Por causa do acidente, ela teve um pé amputado. A primeira amputação, como no dia do acidente eu vi a situação do pé, para mim foi até tranquilo, porque nesses seis dias que tentou recuperar, o pé estava dando mau cheiro, entendeu? A carga já estava morta. Eu vi que não tinha como recuperar. Então essa primeira amputação, para mim, não vou dizer que foi tranquila, mas foi mais calma. Para mim, eu tinha psicólogo, tudo do meu lado, né, conversando sobre a amputação, porque tinha que fazer, se a infecção ia subir mais. Então para mim foi até tranquilo, a primeira amputação. Com o pé amputado, Edna ficou seis meses numa cadeira de rodas e usando muletas. Dois anos depois do acidente, quando planejava colocar uma prótese, a depilhadora teve que enfrentar outra amputação na perna, desta vez, abaixo do joelho. Ela se emociona ao falar da segunda amputação. Estava tudo saradinho, eu pensava, nossa, mas eu estou bem, está tudo saradinho, já passei com tudo, vou voltar tudo de novo. Para mim, a segunda amputação foi muito difícil, muito mesmo. Porque enfrentar um centro cirúrgico de novo, para mim, eu peguei um trauma de centro cirúrgico. E eu lembrava do que eu passei no acidente, no tempo do crê, a dificuldade que foi a recuperação da primeira. Aí eu ficava com muito medo, né. Seria bom, eu decidi também, o médico falou, me deu um tempo para pensar se eu queria fazer a segunda amputação. Eu falei, não, não preciso pensar, eu quero fazer, porque eu quero voltar a andar. Aí ele fez, mas para mim não foi fácil essa segunda. Desculpa, tá? Edna faz parte de uma estatística cruel. Há quase 14 anos, ela enfrenta as dificuldades para a readaptação com a prótese e retornar ao mercado de trabalho. Foram muitas idas e vindas aos hospitais e centro de reabilitação. Parte mais frágil nessa guerra travada no trânsito, os motociclistas nem sempre conseguem escapar da morte. Os jovens são as maiores vítimas. Franciel Brandão Novaes, de 23 anos, que era casado e pai de uma menina de 2 anos, morreu na Jó 040, em Aparecida de Goiânia. Ele era entregador e foi atingido por uma escada de metal que se desprendeu de um carro de passeio. Franciel caiu da moto quando foi se desviar da escada que ficou atravessada na pista. O motorista do caminhão, que vinha logo atrás, não conseguiu parar a tempo e atropelou o entregador que morreu no local. Para mim a ficha não cai. Para mim ele está trabalhando e agora ele vai voltar. Porque era assim, de segunda a segunda, ele ia e voltava. Todo dia de manhã ele saía, me dava um beijo, falava que me amava, dava um beijo na Cecília. Então, eu nem sei o que eu vou fazer mais na minha vida sem ele. Esse outro vídeo registrou um acidente que por pouco não terminou em tragédia no entorno do Distrito Federal. A jovem tinha acabado de comprar a moto na loja e ao sair foi atingida por um carro que estaria em alta velocidade. No vídeo é possível ouvir o barulho das frenagens. Em Jatai, no sudoeste de Goiás, essa mulher ficou bastante machucada, depois de ser atropelada por uma moto em alta velocidade. O acidente foi registrado por câmeras de segurança. Veja que a mulher desceu do carro, observou o trânsito e quando começou a atravessar a rua, foi atingida pela moto. Ela chegou a rodopiar antes de cair no asfalto. Mas não são apenas os jovens que se tornam vítimas no trânsito. Essas imagens de câmeras de segurança de um bairro da região sudoeste da capital registraram quando um aposentado de 65 anos que trafegava por essa avenida foi atropelado pelo caminhão. Com o impacto, o idoso foi jogado a 5 metros do local da batida. O aposentado estava indo buscar a mulher no trabalho. Ele teria invadido a pista contrária, provocando o acidente. Eu fiz de tudo para não acontecer, porque a gente trabalha na estrada e a gente sabe o perigo que é. Quantas vezes que eu já fui até para o mato para não bater nos outros. Tenho 20 anos de profissão, nunca aconteceu esse acidente comigo assim, né? E, infelizmente, aconteceu aqui dentro da cidade. Pode ir ao disco que estava na velocidade de 50 por hora, que estava aqui, a velocidade permitida de andar na via aqui. Mas, infelizmente, ele saiu e entrou na frente do caminhão, não tive como proteger a vida dele. Mas nem sempre a culpa é dos motociclistas. Nesse acidente aqui, na região da Vila Canaã, em Goiânia, o motorista do carro parou e abriu a porta, sem observar o trânsito. O motociclista, que vinha na mesma direção, bateu na porta do veículo, caiu na pista e foi atropelado pelo caminhão. Acidente parecido provocou a morte desse radialista de Bom Jesus de Goiás, na região sul do estado. Rones Cabral, de 53 anos, seguia por uma avenida da cidade, quando o motorista do carro abriu a porta do veículo. No vídeo de câmera de segurança, é possível ver quando o radialista bateu na porta do carro e caiu. Ele foi transferido para um hospital de Goiânia, mas não resistiu aos ferimentos. Os especialistas concordam. É preciso conter a ansiedade no trânsito para evitar o aumento no número de acidentes e mortes. Quem mais se arrisca são os motociclistas, as maiores vítimas. Nessas imagens feitas na avenida Padre Wendel, entre o bairro de Campinas e o Capuava, quando o trânsito trava, começa o festival de abusos. Motociclistas avançam na contramão, correndo risco de serem atingidos pelos carros que trafegam no sentido contrário. Motoristas e motociclistas parecem duelar para ver quem entra primeiro na via. E já que vale a lei do mais forte, até a calçada vira ciclovia. Nas rotatórias, o risco aumenta. Na volta para casa, continua valendo a regra do vale-tudo. É carro fazendo retorno em local proibido para fugir do congestionamento. Na Rua São Clemente, no setor São José, a pressa também obriga os motoristas e motociclistas a se arriscarem. Carros e motos seguem na contramão para chegar mais rápido na Avenida Leste-Oeste. Esse motociclista entra na pista apesar do sinal fechado para ele. Vale tudo para não chegar atrasado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho